Show perroxo. Vovô irmão, show de mola. Partiu perroxo. Partiu menino. Top fly. Falou top fly. Vovô Fabinho. Esse é os mini-engenheiros, mini-engenheiros. Esse é o mini-engenheiro aí. Se ficar viúva, eu não perdoo não, hein? Se ficar viúva, ele vai pesar, hein? Manda o giro da morte. Vovô Tico. Aí, ó. Ah, quero aprender desse jeito, ó. Ih, moleque. Vovô. Partiu Tico. Perroxo, Tico e Fabinho. Galera dinheiro caldos aí, ó. Nossa, de boa. Tá pra ficar, pra ficar. Tá tranquilo. 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 Tchau. 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 T